Olá pessoal do YouTube, eu sou o Priscilo, no vídeo de hoje estou aqui, então, mais uma vez de volta no GTA 100 anos pra gente tomar uma olhada em mais uma missão milouca da moléstia do vírus da Aramea 9 e como eu sempre falo, a série tem esses hiatos, né, por causa, porque eu tenho que esperar o autor liberar a missão, né enfim, ele liberou mais um episódio, vamos ver aqui então, ele disse que o próximo já está sendo produzido e vamos ver, né e tal, e tem uns arquivos pra instalar, não sei o que é que aguarda a gente nessa missão, cara vai ser a primeira vez que eu vou jogar ela e que não conhece nada dessa série que eu faço aqui no canal a playlist está aqui na descrição, confere, confere também o trabalho do autor do modem que está aqui na descrição, tá minha voz está estranha ainda porque, até tem voz estranha, né, é porque eu estou roca ainda mesmo mas enfim, vamos lá, cara, e hoje, nesse vídeo também, eu vou falar sobre The Walking Dead, tá último episódio, vamos lá, cara, parte de 6, no último episódio vamos ver, cara, gritos, foi o que mais me preocupou, né vocês, nossa, velho ninguém irá acabar com a minha festa ué, que filho da mãe, velho meu Deus do céu, o que aconteceu meu Deus, que médico safado cara, esse homem, eu não sei o que que ele tem na cabeça, não sei, e a gente não vai entender, será que foi ele que criou esse vírus, mano, sumir que ele não quer que acabe com a festa dele, o que que está acontecendo agora de festa, isso, né vamos ver, cara, vamos iniciar aqui droga, mas o que aconteceu aqui nossa, cara, ele está caído ali, mano levou um tiro, eu acho, com certeza ele está com a mão no peito vocês também? Zero está morto, velho ai, um zumbi me mordeu nossa, nós temos que sair daqui foi Zero que está ai, velho ah, mano, ajuda para, velho sai, ai eu saí meu Deus do céu, muito zumbi ai, sai calma sai, mano nossa, velho quantos zumbis tem aqui dentro os carinha ali ficou bugado, mano ai, tem pouca munição sai, velho sai, mano nossa, cara sabe o que está me lembrando? aquele episódio que teve do The Walking Dead aquela mulher lá fica no quarto não sei o que a casa é invadida pronto não posso falar muito não porque senão, né quem não assistiu mano, morre morreu esses daqui estão bugados mano, tá bugadão sei lá aqui não passa ainda vem ajuda oh, oh respeita aí oh ih, bugou respeita aí, mano e tu tem mais gente aqui? tem não nossa, cara Zero virou morreu, mano oh, velho não faz isso não velho olha aqui, mano cara como é que eu vou matar esses caras? eles bugaram, ó para aí, mano respeita acho que agora vai, galera agora vai nossa, velho saiam nossa, não sai, velho sai, sai, sai sai que aqui na casa não é muito tamanho não ai, meu Deus pula aí ai, que zumbi ai, meu Deus do céu calma morre meu Deus do céu quanto zumbi, velho ai, sai daê, mano sai nossa, velho que tenso, mano tem que matar esse carinha da faquinha logo calma para, para tem mais cara da faquinha, velho uai um matou o outro que trouxa olha o outro toidão aqui aquela hora tinha bugado mesmo, galera para, mano pera aí, velho vocês são muito chatos, velho para, mano para tu, para, para pelo amor ae, beleza nós temos que sair daqui ele, se ele foi mordido, mano se sair nós iremos morrer agora ah tipo, virou zumbi eu deixei um remédio em cima da pia da cozinha necessito dele sim, cara mas se tu foi mordido ele já era vou pegar irei pegá-lo nossa, mano o Ziro morreu, velho ele virou zumbi no caso que deselegância, mano ah, velho pia da cozinha onde seria? aqui leve beleza ok e aí, cara aí está o remédio nossa, mano muito obrigado nossa ele vai morrer, cara não, mano que cara filha da mãe não eu sou mais forte que isso ingere o remédio ele está comendo o remédio agora ele vai ficar melhor mano, ele não disse que foi mordido? droga zero ele estava acho que os zumbis invadiram a casa ele morreu aquele remédio fez aí eu perder o meu amigo não deu tempo de ler não qual o remédio? qual o médico? remédio não é uma longa história remédio é a outra já me sinto melhor podemos ir nossa, mano que filha da mãe só eu que não entendi uma coisa o que? como entraram tantos zumbis lá dentro eu não sei como eles entraram mas não foram sozinhos quem foi? aquele médico safado velho alguém traiu ele ele no caso, né? não foi do nada aquele médico chegou lá fez alguma coisa com o zirão e deixou ele tá ligado? que filho da mãe mano episódio parece que meu amigo conseguiu uma ajuda isso não é problema nenhum ai meu Deus do céu ajuda aí dessa vez ele não fugirá da segunda tipo segunda tentativa de morte tá ligado? que médico filha da mãe Giovanna cara se for pra resumir assim de personagem desde o início desde a primeira temporada essa perca aqui foi a maior perca da série com certeza porque o zirão morreu tá morto já era né? aquele médico nossa, mano sabia aquele médico os militares não trancaram ele lá por acaso velho tem ajuda das militares me trancou aqui ela vai zantar lá ajudar ele nossa, mano tenho muita cagadinha galera muita cagadinha e eu vou falar agora um pouquinho com vocês sobre o último episódio de The Walking Dead tá? pra quem não assistiu eu vou falar alguma coisa talvez eu fale alguma coisa que aconteceu no episódio então fica aí o aviso tá? e enfim eu sempre comentava com vocês sobre o Fear The Walking Dead nessa série e The Walking Dead os episódios que vai saindo né? e galera que início reinício de temporada né? mano meu Deus do céu reinício de temporada não vocês entenderam cara? sensacional aconteceu coisas que sabe? pra mim a parte mais foda foi ver a galera de Alessandria lá que não sabia fazer vários nadas tudo bando de medroso mói de homem tamanho de uma porta tudo medroso tudo as mulheres tipo se tu pegar sei lá Michonne Elzita todas as outras né? mano vai e acabou elas vão lá vai na facada vai no tiroteio não tem isso quase não tem medo tá entendendo? eles ficaram com aquele medo e tal não sei o que um bando de homens um bando de gente um bando de mulher que né? aí a parte mais foda do seriado da parte do episódio que mais me surpreendeu foi isso eles saírem e virem ali que se não fizesse ia morrer ou tu faz ou tu morre sabe? essa é a lei da sobrevivência eu achei o episódio sensacional um dos melhores episódios de todas as temporadas com certeza porque foi um episódio marcante né? aquele menino idiota que eu sabia que ia fazer bosta fez aquela merda lá e Ricky agora que ficou doidão mesmo porque ele gostava daquela mulher né? e... ainda bem que não aconteceu nadinha com a filhinha do Ricky né? a bichinha tadinha e eu pensei que aquele padre ia fazer bosta tá? mas ele não fez né? foi um menino mas enfim galera foi um episódio sensacional comentem aí o que vocês acharam qual foi a cena mais marcante obviamente que aquele tiro que o Carl levou no olho foi uma coisa né? que destacou ali o episódio da forma também que o Daryl saiu daquela dos capangas né? do maior vilão vilão é do maior vilão do seriado foi que molesta é isso cara? lá vem dela com uma bazuca sabe? um RPG muito louco muito louco a forma também que eles combateram os zumbis muito louco ainda bem que ele sobreviveu né? e foi muito foda galera muito muito bom o episódio agora o próximo episódio provavelmente deve ser mais tranquilo né? deve ter tanta ação com certeza não terá mas que bom que todo mundo aí quase todo mundo pelo menos os principais ficaram bem né? sinceramente eu não queria que aquela mulher tivesse morrido cara eu esqueci o nome dela agora aquela lourinha lá que o Ricky gostava porque o Ricky gostava dela sabe? ela parecia assim uma pessoa boa e tal que ia ajudar o grupo ela na coragem ela manteve coragem e enfrentava a zumbi mesmo ela era perfeita pra estar no grupo mas infelizmente a cena o lado dela ver o filho dela sendo comido vivo foi coitado né? mas enfim é isso aí que eu achei do seriado do episódio tá? então valeu todo mundo que assistiu aí o vídeo o que vocês acharam comentem aí e semana que vem caso saia outro episódio da série eu comento o próximo episódio beleza? tem Fiat e Ocindale também vindo por aí né? mas é isso galera eu gostei desse episódio aqui da missão tá? achei fenomenal vamos ver o que miserável esse médico agora vai aprontar mano ele tá tentando matar a gente o porquê a gente não sabe a gente não eu não tô entendendo muito bem isso sabe? o porquê que ele quer matar tanta gente tá que a gente quer acabar com a epidemia mas não tem como tem algum então tem como e ele quer proteger isso não quer que a gente descubra enfim iremos saber mais pra frente né? é isso aí galera valeu a todo mundo que acompanhou o vídeo hoje vai ter live stream fica ligado no canal e é isso tchau até o próximo vídeo e aí